Música Eita que o nosso agente de hoje tá punk rock Com a visita ilustre aqui de Wilson Santana da banda Pastel de Miolos E aí Wilson, quantos anos de carreira? A gente tá com 23 anos de carreira, nunca parou Quantos discos lançados? Esse aí é o quinto álbum e é o primeiro álbum brasileiro Lançado por uma dupla de punk rock com formatação baixo bateria E como é fazer rock na terra do acarajé, meu velho? Cara, se fazer rock já é difícil e você fica imaginando fazer punk rock Essa barulheira toda aí Mas a PDM já tá consolidada, né? É, pode-se dizer que sim, né? A gente já tem esse tempo de carreira desde 95 E assim, a gente tá sempre na luta, velho Não para, entendeu? Se parar, cria limo Isso aí, então não pode criar limo E esse disco, esse álbum? Fala um pouco sobre esse álbum aqui Todas as músicas são autorais? Todas as músicas são autorais Tem algumas letras, que é parceria com Tony Lopes, tem duas letras Lima Trindade, que é um escritor, tem uma letra E Sandro Ornelas tem outra letra E tem uma parceria minha com o irmão de André Bidido Que a gente fez uma letra também, né? Mas assim, é tudo nosso Sacou? Tá entre amigos E o single desse álbum? É a música punk rock e reação Que justamente fala muito bem do momento atual da gente Que a gente passa A questão do nome do disco A questão do atual momento que o país se encontra Entendeu? Então assim, a reação tá justamente englobada nisso aí Pronto E quem quiser conhecer um pouco do trabalho da PDM Se filiar esse partido PDM Onde é que encontramos você? Aí não é partido Nós somos anarquistas, velho É partidário Mas assim, se quiser encontrar o nosso disco Tem uma loja no Rio Vermelho Chamada Bar dos Bardos Que é um mix de loja com bar Lá você poderá encontrar A galera poderá encontrar nossos discos E também discos de outras bandas da Bahia Do Brasil, do mundo Enfim E pela rede você digita lá Pastão de Miolos O que aparecer primeiro Com certeza vai ser a gente Pronto Aí, o nosso agente de hoje Punk rock Massa Vem comigo e até a próxima, viu? Tchau, tchau